O Instituto de Estudos Latino-Americanos está lançando a coleção Pátria Grande, a Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano. Essa coleção deverá ter 40 volumes com os principais pensadores críticos da América Latina. O primeiro tomo é do teórico brasileiro Rui Mauro Marini, que teve muitas de suas obras publicadas apenas em espanhol. O primeiro volume é o Subdesenvolvimento e Revolução. O coordenador desta coleção é o professor Nildo Orix e a editora que assumiu o desafio de fazer esse trabalho é a editora Insular, aqui de Florianópolis. O trabalho de diagramação e o trabalho artístico da capa é do jornalista Tadeu Meyer e a foto é da Juliana Dalpiva, também jornalista. Nós vamos ouvir agora a entrevista com o Nildo Orix e também com o Nelson Rolim, da editora Insular. Um projeto intelectual decisivo para o Instituto de Estudos Latino-Americano e para os estudos latino-americanos no Brasil, que é uma área que nós, de maneira pioneira como institutos, inauguramos na Universidade Brasileira. Essa Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, abre com a obra de um brasileiro, um mineiro, Rui Mauro Marini, que é um clássico latino-americano publicado em vários idiomas, com quase duas dezenas de edições nos países de fala hispânica, e que, curiosamente, jamais foi publicado no Brasil. Subdesenvolvimento e Revolução é uma obra sobre a nossa evolução política. É uma reflexão profunda sobre as transformações do capitalismo dependente brasileiro e latino-americano. E que, por força da ditadura e do exílio de duas décadas que Rui Mauro sofreu, não foi jamais publicado em português. E que depois, no período chamado democrático, no período então recente, tampouco mereceu atenção. De tal forma que essa biblioteca abre com uma homenagem a um pensador rigoroso do marxismo latino-americano, um dos representantes mais fecundos do pensamento crítico latino-americano, que foi vetado pela ditadura e pelos chamados acadêmicos da universidade, vetado para as novas gerações. O mais interessante vai ser a oportunidade de conhecer o pensamento do Rui Mauro Marini, que eu recordo, quando eu era, eu fui presidente do Centro Acadêmico da Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1971, o meu antecessor havia sido expulso da universidade. A universidade estava enfrentando uma grande repressão, o movimento estudantil. E eu lembro, no Centro Acadêmico, nós tínhamos um sótão no Centro Acadêmico, e nesse sótão eu guardava a ata que indicava a presidência, quando o Leonel de Moura Brizola foi presidente do seu E, nós tínhamos uma ata da posse dele, e um texto mimeografado do Rui Mauro Maurini, que liamos e guardávamos em cima no sótão, porque a gente sempre vivia na iminência de uma invasão policial. Então, vejam que a minha relação com o Rui Mauro Maurini é bastante antiga. E agora, a gente vai ter a liberdade de poder conhecer, através da coleção Pátria Grande, o pensamento deste grande brasileiro. E uma reflexão sem a qual nós não entendemos o Brasil, não entendemos criticamente o Brasil. Então, é um motivo de imenso orgulho para o Instituto, dar a conhecer no Brasil, não só a obra de figuras como Rui Mauro Maurini, Vânia Bambirra, Teutônio dos Santos, que são brasileiros, mas de outros ilustres latino-americanos, que não são publicados aqui, como o Ludovico Silva, o venezuelano, o boliviano René Zabaleta, Rauret, o argentino, José Revoeltas, o mexicano, enfim, um conjunto de intelectuais latino-americanos e caribenhos, que sem os quais nós não vamos compreender cabalmente o Brasil, e não teremos a menor chance de entender a Pátria Grande e a América Latina. Portanto, é um combate também contra o caráter eurocêntrico que domina o pensamento universitário brasileiro, marcadamente formado por cientistas políticos, sociólogos e economistas da Europa e dos Estados Unidos, como se nós não tivéssemos aqui um pensamento próprio, fecundo, crítico, e que tem ampla divulgação nos países centrais, e que, curiosamente, no Brasil permanecem silenciados. Antes pela ditadura, pelas forças das armas, e agora pelo academicismo dominante, que não quer vínculo com esse pensamento crítico, e não quer vínculo com as amplas massas no Brasil e na América Latina, que estão novamente em movimento. Portanto, não é por acaso que nós começamos essa coleção. Há uma exigência social por conhecer isso, porque o mesmismo europeu, esse eurocentrismo que marca o desenvolvimento acadêmico da Europa, dos Estados Unidos, e lamentavelmente da América Latina, ele é incapaz de explicar a realidade. Há uma fadiga na sociologia, na ciência política, na economia, nas ciências sociais, impotentes diante da crise, e incapazes de oferecer uma alternativa teórica e política para esse momento que nós estamos vivendo. Daí, a exigência social pela publicação de obras que têm 30, 40, 50, 60 anos, e que, não obstante, seguem vitais. Essa é outra característica fundamental da biblioteca do pensamento crítico latino-americano. São obras que se transformaram em clássicas e que, portanto, não envelhecem. São fundamentais, decisivas, para a boa formação do cientista social na periferia capitalista. Legenda Adriana Zanotto O importante com isso é que a gente vai trazer para o público brasileiro Uma série de obras que ou foram editadas há muitos anos atrás ou simplesmente são inéditas Principalmente de autores que foram perseguidos durante a ditadura militar E cujo conteúdo do pensamento dessas pessoas foi muito pouco conhecido E também acontece que esses livros mesmo depois com o advento da democracia Essas obras continuaram desconhecidas pelo grande público porque não foram publicadas Então esse é um trabalho que não é um trabalho simples de se fazer Mas o Iela teve essa iniciativa maravilhosa de fazer uma seleção de obras E contribuir para que a gente fizesse um trabalho de edição que ficasse o melhor possível E a editora pôde dessa forma concretizar a produção desses livros Tu sabes que essa foi uma dúvida que me assolou Quando montei a editora eu fiquei numa dúvida Eu queria botar o nome da editora, a editora Pátria Grande Mas por uma série de conjunturas que aconteceram naquele momento Eu acabei optando exatamente pelo inverso Insular Então essa ideia da coleção Pátria Grande Que nos traz e traduz o sentido, o grande sentido da grande nação latino-americana É uma coisa também no mercado editorial brasileiro Bastante raro Porque são poucos os livros que tratam dessa questão da grande nação latino-americana Então Pátria Grande eu acho que é um nome que define absolutamente o conceito dessa coleção O primeiro livro publicado pela editora Insular Que é o nosso primeiro registro na Biblioteca Nacional O SBN número 1 foi o livro A Revolução Cultural do Mercosul De autoria de um historiador argentino, Salvador Cabral Porque qual era a minha intenção inicial Das tantas que tive e o caminho se transformou muito difícil E as coisas não aconteceram como eu havia projetado Mas a minha ideia inicial era trabalhar basicamente com livros que tratassem da questão latino-americana Da questão cultural, da questão econômica, da questão política Enfim, porque eu via que o Brasil se encontrava muito E de certa forma ainda se encontra isolado do restante da América Latina E essa foi uma intenção que tive desde o início No entanto, hoje, a editora Insular tem cerca de 700 livros, títulos publicados E praticamente agora, claro que entre 700 títulos publiquei alguma coisa Mas agora é que começo a vislumbrar, depois de quase 20 anos de trabalho E começo a vislumbrar uma possibilidade mais concreta De atingir isso que era um sonho da editora E aí Música Música